O Threads, o rival do Twitter na Meta, reuniu mais de 10 milhões de utilizadores nas primeiras horas após o lançamento, apesar de ainda não estar disponível na Europa. A nova rede social abriu com uma mensagem de boas-vindas do criador Mark Zuckerberg e rapidamente acumulou subscritores. O lançamento acontece poucos dias depois de o Twitter ter sofrido o seu último revés desde que foi adquirido por Elon Musk. O Twitter tem vindo a perder utilizadores devido a decisões controversas, incluindo o despedimento de equipas de moderação e o pagamento da verificação de contas. O Threads estará disponível na União Europeia depois de a Meta clarificar as consequências do novo Regulamento Europeu dos Mercados Digitais, que entrou em vigor em maio.